Olá, sou o professor Tales e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre os métodos de anotação. Quando você está apenas assistindo uma aula ou uma palestra, por exemplo, isso é uma forma muito passiva de aprendizagem. Você não está exercitando tanto assim o seu cérebro porque você está apenas recebendo aquela informação. Por isso que é importante você fazer anotações para tornar aquele estudo um pouco mais ativo. Isso ajuda você a assimilar muito melhor aquele conteúdo, a reter mais aquele conhecimento. E também é importante para você voltar e revisar aquela aula. Bom, e a primeira coisa que a gente pode diferenciar é se você faz anotações de forma manuscrita, de próprio punho, pode ser em papel ou de forma digital, num tablet ou numa mesa digitalizadora, ou se você faz anotações de forma digitada. Bom, é claro que em agilidade, em rapidez, digitar é muito mais rápido do que escrever. Porém, ao digitar você faz de uma forma meio que automática, você não está pensando muito sobre aquilo que você está digitando, fica só um Ctrl-C, Ctrl-V do quadro do professor. Por isso que vários estudos já mostraram que escrever é muito mais eficiente do que digitar. Quando você escreve, você tem que pensar em cada letra, em cada palavra, isso é uma forma mais lenta, né? Você tem que processar melhor aquilo que está escrevendo. Por isso que, em questão de eficiência, é mais recomendado escrever. Mas é claro que depende de pessoa para pessoa e também do contexto. Se você está, por exemplo, numa aula presencial, em que o professor é muito rápido, talvez se você for escrever, você acaba ficando para trás. É melhor, talvez, digitar e depois você revisa aquilo com mais calma, faz um resumo de forma manuscrita. Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Agora, em relação a escrever, um método muito interessante é o chamado método Cornell. Esse método é uma forma mais organizada e detalhada de fazer as anotações de uma aula. Geralmente, o que costumamos fazer é ir simplesmente copiando todo o quadro do professor ou resumindo em tópicos. Mas no método Cornell, você vai fazer ainda melhor. Comece separando a folha em três partes, igual você está vendo aí agora. Obviamente, na parte de cima da folha, você vai colocar o título daquela aula. E no espaço da direita, você vai fazendo as anotações normalmente, colocando ele em tópicos, as imagens, como você já costuma fazer. Só que no espaço da esquerda, você vai colocar as palavras-chave daquele assunto. Dicas, macetes, dúvidas, coisas que resumem muito bem aquela aula. E no espaço de baixo, você vai fazer uma síntese, um resuminho do que foi aprendido, de qual dia, por exemplo, de qual foi o professor, só para ficar mais fácil de encontrar essa aula depois. Bom, vamos fazer um exemplo para ver se você realmente entendeu direitinho. Suponha que a aula seja sobre leis de Newton. Então, você vai começar pelo título, colocando leis de Newton. E no espaço da direita, você vai fazer todas as anotações. Primeira lei de Newton, blá, blá, blá. Segunda lei de Newton, isso, isso, aquilo. Terceira lei de Newton, blá, blá, blá. Só que no lado da esquerda, você já poderia colocar, por exemplo, força é sempre má. Para te lembrar que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Você pode colocar ali que massa é a medida da inércia de um corpo, como se fosse uma espécie de dicionário, né? Uma palavra ali que você talvez não estava tão familiarizado, que é a inércia. Você pode colocar também que ação e reação nunca se anulam, que é uma expressão muito importante sobre a terceira lei, e você viu que o professor repetiu aquilo várias vezes. Ou, por exemplo, a unidade de força é o Newton. Também importantíssimo, uma informação ali que você vai usar bastante nessa e nas próximas aulas. Então, essa é a funcionalidade do espaço da esquerda. Resumir, colocar dicas, pode ser até perguntas que você teve durante a aula para você poder pesquisar no momento após a aula. E no espaço de baixo, poderia ser, por exemplo, as três leis de Newton, que são a base de toda a mecânica. Brasília, DF, professor Tales Quirino. Bom, esse é um bom exemplo da aplicação do método de Cornell. Outra forma bem famosa de fazer anotações é criando um mapa, né? E aí, você está gostando do vídeo? Então, deixa o like aqui embaixo e já se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você quiser aprender física comigo, em um curso completo, começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e tchau! Outra forma bem famosa de fazer anotações é criando um mapa mental. Essa daqui você já deve saber mais ou menos como funciona. No centro da folha você coloca o título da aula e com as setinhas você escreve os tópicos e subtópicos. Tente sempre usar cores diferentes e faça o máximo de desenhos possíveis. Isso torna o seu mapa mental mais organizado e mais visual. A nossa memória funciona muito melhor para imagens, ainda mais coloridas, do que simplesmente para escrita. Agora, o mais importante mesmo do mapa mental é você fazer o seu. Porque ao fazer do zero, isso te obriga a ter domínio total do conteúdo, te força a sintetizar e organizar tudo aquilo que foi estudado. Baixar mapas mentais já prontos é melhor do que nada. Só que o melhor mesmo é você fazer o próprio. E esse daqui é um exemplo de um mapa mental que eu mesmo fiz sobre as três leis de Newton e perceba como ficou bem bonitinho, super desenhado, bem coloridinho. Mas eu faço dessa forma para poder divulgar o meu trabalho. Quando você for fazer o seu, não se preocupe tanto com a beleza, com a estética. O que importa é o conteúdo e a organização. Eu não acho que vale a pena perder tanto tempo para fazer aquelas letras super bonitas. Na minha opinião, é melhor você fazer rápido, só que de forma organizada e sem pecar no conteúdo. E por último, nós temos o método preguiçoso. Apesar do nome, não significa que ele é pior do que os outros métodos. Mas ele é mais indicado para você que não tem tanto tempo para estudar assim. Se você, por exemplo, divide jornada de estudo com jornada de trabalho, ou se você já começou a estudar muito perto da prova e tem muito conteúdo para pouco tempo. Nesse método, você já deve ter algum material daquela aula, seja um livro, uma apostila ou um arquivo PDF, e que você vai apenas anotando dentro do próprio material. Mas é importante anotar, não apenas grifar. Grifar com marca-texto é o método mais passivo de anotação que existe. Não serve de nada. Você vai acabar grifando tudo e não vai lembrar de nada depois. Então, vai acompanhando a aula pelo material e naqueles pontos mais importantes ou que você teve alguma dúvida, puxe uma setinha e anote com as suas próprias palavras, aquilo que você entendeu ou qual foi a sua dúvida para poder revisar no pós-aula. Bom, espero que tenha gostado. Já escolha o método que você preferiu, o melhor método de anotação que você achou, e já teste para as próximas aulas. Muito obrigado e até mais.